Olá pessoal, meu nome é Fernanda Bertoncelo Boffi, já sou licenciada em dança e estou terminando uma especialização em educação infantil agora. Eu sou o Gabriel Martins, eu sou licenciado em educação física pela URGS e sou formado na Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Nós dois somos artistas circenses, bailarinos e professores aqui da cidade de Porto Alegre e nos dedicamos a pensar a arte da dança, a arte do circo para crianças. Então a gente aceitou esse convite de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho com vocês e propondo algumas brincadeiras em família para mexer o corpo em casa. A gente sabe que nessa época de quarentena é importante a gente ficar em casa o máximo que puder, mas para a gente combater o tédio e se manter saudável em movimento, a gente preparou diversas atividades para esse vídeo. Então, coloca uma roupa bem confortável, dá uma aquecidinha e vamos embora para as atividades. Então, a nossa primeira brincadeira se chama o quebra-cabeça humano. A partir de agora, os nossos corpos vão virar peças de quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça pode ser quantas peças vocês quiserem. Hoje a gente vai mostrar em dupla, mas pode ser em trio, quarteto, quantas pessoas estiverem aí na família, tá bom? Coloca uma música bem legal na hora de fazer e aproveita, tá? Então, a primeira pecinha do nosso jogo vai montar uma pose, qualquer pose. Essa pose é livre, vocês é que vão escolher, certo? A outra pecinha do quebra-cabeça tem que tentar se encaixar, mas uma regra bem importante, não pode encostar na outra peça, ok? Depois de encaixada, a primeira pecinha vai ter que sair daqui, também, sem encostar. Ela analisa a peça lá de fora e tenta se encaixar de uma outra maneira. Esses encaixas, eles são livres, viu pessoal? Vocês é que vão encontrar. Aqui, a gente também está improvisando e está jogando. Aqui, a gente também está jogando. Vocês podem se desafiar bastante nessas poses. e adicionar peças nesse quebra-cabeça, né? Então, cada vez que uma peça for adicionada, monta. E a primeira peça que entrou tem que sair sem encostar em ninguém pra encaixar novamente. E a ideia é se desafiar a si mesmo. Então, é procurar poses diferentes daquelas que eu já fiz. Encontrar outros pontos, outros lugarzinhos que eu ainda não encontrei. Vamos pra próxima brincadeira? Pra essa próxima brincadeira, a gente vai precisar de um material que eu aposto que todo mundo tem em casa. Sacolinha do supermercado, ok? Pra brincar com essas sacolinhas, então, nós vamos fazer algumas atividades de malabarismo. Malabarismo no circo é aquela técnica de manipulação de objetos. Aqui no caso, nós vamos usar, então, as nossas sacolinhas. Pra isso, a gente vai começar lançando esse objeto pra cima. Lança com uma mão, pega com a outra, lança com a outra mão, pega com a outra, lança com as duas mãos, pega com uma só. Então, experimentando tipos de lançamento, ok? Vou fazer junto com vocês. Nós vamos fazer junto com vocês. Posso jogar? Dá um giro. Posso jogar e assoprar a sacola pra cima. Posso jogar e assoprar a sacola pra cima. E agora, pra gente brincar em conjunto, a gente vai trocar a sacola com o nosso companheiro, ou a nossa companheira que estiver brincando conosco, tá bom? A gente vai jogar a sacola pra cima e vai trocar de lugar com o nosso colega, a gente vai pegar a sacola dele, ok? E agora, vamos fazer junto com o nosso colega. Vamos fazer junto com as alimentações com essa sacola. A gente vai puxar ela, segurando pela alça. Puxa o cinto lá embaixo, muito bem. Tira todo o ar de dentro. E agora, o nosso desafio vai ser equilibrar essa sacola. E vamos andar com ela pela casa, sem que ela caia no chão, sem que ela desmoronou e a gente vai desmoronar. E vamos andar com a sacola, sem que ela desmoronou e a gente vai desmoronar, sem que ela desmoronou e a gente vai desmoronar, sem que ela desmoronou e a gente vai desmoronar. Não pode sacanear o companheiro que está brincando, tá? Vamos para a próxima brincadeira? A nossa próxima e última brincadeira se chama o maestro de corpos, ok? O maestro vai ter as suas mãos, que serão as suas varinhas, e ele vai manipular o corpo de quem estiver na brincadeira como se estivesse numa orquestra regendo uma música, ok? Vamos lá, então. Isso, para essa última proposta, tá? Desse nosso vídeo, a gente tem que estar bem atento a quem escolheu o seu maestro. E depois vocês podem trocar os papéis, viu? Quem começou comandando pode depois ser comandado, tá? Atenção é nas mãos e experimentem possibilidades de comandar o corpo do outro. É um poder que vocês têm agora, né? Então, atenção. Atenção é nas mãos e experimentem. 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 Todo mundo entendeu aí em casa? Conseguiram brincar com a gente? Se não conseguiram brincar com a gente, já sabe que pode rever o vídeo, repetir. E também, essas brincadeiras têm possibilidade de a gente inserir novas regras, né? De a gente reinventar elas e fazer do nosso jeitinho. Então, se vocês tiverem ideias, também podem compartilhar com a gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Fiquem bem e fiquem em casa.